Da dor do amor Em paz, solidão E outra vez eu seguiria atrás De ser feliz Sei que já vencei por temporais Mas lembro do azul, missão de paz Basta vonir a paixão Pra viver todo o bem De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Pra viver todo o bem De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Carrego nos braços do amor Enfim Mas Assim quero muito mais Pra render felicidade Sei que já vencei por temporais Mas lembro do azul, missão de paz Bastava vonir a paixão Pra viver todo o bem De um querer, tentação De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Carrego nos braços do amor Enfim Enfim Assim quero muito mais Pra render felicidade Sei que já vencei por temporais Mas lembro do azul, missão de paz Mas lembro do azul, missão de paz Gostava vonir a paixão Pra viver todo o bem De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Pra viver todo o bem De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Pra viver todo o bem De um querer, tentação Tenho o dom de levar ao prazer Sedução Pra viver, todo bem, de um querer Tentação Tem o dom de levar